Um veículo foi recuperado na Vila Fraternidade. Policiais militares receberam denúncias, foram checar e acabaram encontrando esse carro aqui. Sabe de onde esse carro foi tirado? De dentro de uma oficina mecânica. Os caras estavam com o veículo já preparadinho, preparadinho, já tinham arrumado a lata dele, já estavam colocando adesivos, essas fitas aqui, pra poder pintar o carro. E os bandidos foram lá. Cara, entraram e cataram não só esse carro, mas também levaram vários outros objetos de dentro do estabelecimento. Após uma denúncia anônima, a polícia militar conseguiu recuperar um veículo na rua Santa Marta, no Jardim Fraternidade. Uma ação rápida da polícia, né Nicole? Exato, tivemos o boletim de furto desse veículo em data de hoje e algumas horas depois ele foi recuperado graças a uma denúncia anônima. Como que foi a ação dos policiais? Os policiais receberam informações de que havia um veículo em estado de abandono no Jardim Fraternidade, foram até o local e realmente constataram o veículo em estado de abandono nesse local. Nicole, é uma situação recorrente, né? Um veículo parado, abandonado ali e ao checar a placa os policiais constatam que está em alerta de furto ou roubo. Exato, a situação desse veículo que havia sido furtado em data de hoje já estava sendo depenado, já estava faltando algumas peças, mas foi encontrado, né? Nessa situação alguém foi preso? Até o momento ninguém foi preso, é importante que se alguém tenha visualizado essa ação, fazer a sua denúncia para que esses indivíduos sejam encontrados. E qualquer veículo que esteja em situação de abandono, cabe ao cidadão de bem entrar em contato com a polícia militar? Exato, é importante que o cidadão que perceba que tem algum veículo estacionado próximo à sua residência ou local de trabalho, e que não seja, que já esteja ali há alguns dias, fazer a sua denúncia para que seja checado a placa e verificado se não tem algum alerta de furto e roubo. O dono da oficina, ele esteve na delegacia e falou conosco, rapaz, o prejuízo dele foi enorme, viu? Graças a Deus encontraram o carro, porque ele estava achando que até esse carro ele ia ter que pagar para o proprietário. O Classic estava já pronto para receber pintura dentro de uma oficina na Celso Garcia, mas os ladrões chegaram. O ladrão chegou de madrugada e levou o carro e levou ferramenta, levou o macaco, o jacaré, levou o compressor, levou as extensões que nós usamos, levou tudo. O que deu para levar, levou. Cortaram o cabo de bateria, tem uma parati, cortaram e levaram a bateria. Só não levaram a bateria onde nós guardamos no escritório, que tem esse tipo de escritório, porque eles não acharam, senão tinha que levar até as baterias que estavam no chão. E até os carros que estavam lá, eles arrombaram? Arrombaram, mexeram em tudo. Pegaram a chave de todos os carros, porque nós guardamos, assim, nós saímos de tarde, nós tiramos a bateria e guardamos dentro do quartinho lá, dentro do quarto. E tranca. Aí nós levamos a chave, nós deixamos dentro do quarto também. Eles pegou todas as chaves dos seis carros que estão lá. Jogou no meio da rua, depois da hora que eles foram, mandaram a chave no meio da rua. E o prejuízo para a oficina? O prejuízo foi mais ou menos, vai dar uns cinco, seis mil reais. O pior é que vocês ficam sem trabalhar enquanto isso, né? O pior é que vocês ficam sem trabalhar, fica com medo também, né? Você fica com medo, você vai deixar a oficina de noite lá, que segurança você vai ter. O compressor que levaram era de pintura? Era da pintura. E usaram o Corsa para poder carregar? Usaram o Corsa para carregar. Levaram dentro do Corsa. Não sei como que eles conseguem pôr um compressor, um compressor de dez, dez, dez libras, que eles falam dentro do Corsa, na traseira, e põem... E aí E aí Obrigado.